Desafio de Dedão na Avengers Para lançar a nova sandália dos Avengers com o ringue de dedões, fomos atrás dos maiores fãs para participar de uma brincadeira. O Desafio de Dedão na Comic Con Experience. No episódio de hoje, conhecendo o time do Homem de Ferro. Eles chegaram! Legal! E aí, comida? Eita, vem conhecendo essa casa. Eu sou o Cláudio. Eu sou o Luca. Nós somos fãs do Homem de Ferro! Por que nós somos fãs do Homem de Ferro? Porque ele tem mais de 42 armaduras e ele é muito maneiro. Ele tem aquela armadura cinza que foi a primeira, depois a normal, e depois várias outras super daoras. E hoje eu vou mostrar a minha coleção do Homem de Ferro. Aqui é a camiseta do meu pai, do Homem de Ferro. Ela não cabe em mim, mas quando crescer eu vou pegar pra mim. Essa daqui é minha camiseta também, que é super legal. Aqui é a peça de xadez, o peão. Eu tenho um cara de do Homem de Ferro. No início da história do Homem de Ferro, os estilhaços da granada ficaram próximos ao seu... Coração! Aêêê! Boa! Qual a cor da primeira armadura do Homem de Ferro? Lembra que ele estava no deserto? Sim. Ele fez na caverna? Isso. Sim. Boa! Yes! Qual desses poderes o Homem de Ferro possui? Uau! Yes! O Homem de Ferro antigamente também era conhecido como... É verdade, é amarelo. Então, adiante. Yes! Boa! Aêê! Desafio de Dedão! Oh, meu Deus do céu! Oh, meu Deus do céu! Tem os olhinhos e tudo! O ringue! Tem uma coisa ali, meu amor. Tem uma carta aqui, olha só. Luca e Cláudio, Vocês já provaram todos os seus conhecimentos sobre o Homem de Ferro e que também são os maiores fãs. Mas agora o desafio é outro. É o desafio de Dedão Avengers. Uma brincadeira com os dedões mais ágeis e mais habilidosos do Homem de Ferro, do Capitão América e do Hulk. Luca, agora é hora de treinar bastante com o seu treinador... Cláudio! É! E suar o dedão em busca dos melhores movimentos. Dentro dessa caixa, vocês têm tudo o que precisam. Uma sandália exclusiva do Homem de Ferro, um ringue de dedões e máscaras... Com o ferro! Agora é com vocês. Olha só! Nos vemos na Comic Con Experience, dia 3 de dezembro, em São Paulo. Vamos ver o Comic Con! Olha que bacana! Homem de... Ferro! Preparados? Nós estamos treinando muito! A gente vem na... Comic Con! Qual será o próximo time? 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 Obrigado.